Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges, vamos continuar falando do livro Como Mentir com Estatísticas. O capítulo 5 é Os Gráficos Malucos. Bom, primeiro vamos entender a função dos números em um debate, em uma argumentação. Os números resumem palavras que a gente quer dizer, só que a gente não consegue. Então, por exemplo, para eu te convencer de uma ideia, às vezes é muito mais simples eu colocar uma estatística em pauta do que formular um argumento através de palavras. Essa é a importância dos números dentro de um argumento e de um debate, que é para simplificar a expressão de palavras. Até porque tem muita gente que tem dificuldade de se expressar, então os números estão aí para isso. Só que, agora vamos falar dos gráficos. Os gráficos são coisas muito comuns. Acho que todo mundo, pelo menos uma vez por semana, tem acesso a um tipo de gráfico. Seja através da sua empresa, de um jornal, ou até de um programa de televisão. Então, o gráfico é uma coisa muito comum na nossa sociedade, no nosso mundo também. Só que assim, o gráfico expõe uma ideia que lhe convém. E existem diversas fórmulas, diversos macetes para você enganar com os gráficos. E o autor, ele lista eles. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas estratégias para você enganar utilizando gráficos. O primeiro passo é, deixe as imagens achatadas no gráfico. Por quê? Por conta da proporção da imagem, vai parecer que o fato é muito maior. Tanto que esses gráficos que tem um pouco mais de cartoon, de charges, você percebe que as pessoas sempre são menores, são mais gordinhas. E é para dar uma ênfase muito maior à pauta que está sendo abordada. E outra dica é, fracione os números. Ao invés de você falar que a sua empresa teve um progresso de 2%, fala que ela teve um progresso de 0,2%. Números fracionados chamam mais a atenção das pessoas. Porque as pessoas têm uma satisfação em ver coisas complexas e a gente até prefere consumir alguma coisa que a gente não entende do que uma coisa que seria simples e compreensível. Só que assim, toma cuidado para fazer isso. Na verdade, a gente até sugere que você não engane as pessoas. A gente não está te induzindo a mentira. A gente está esclarecendo que esse tipo de informação são informações travestidas. São números que não condizem nada ou condiz com uma parcialidade de uma ideia, de uma opinião. Então toma cuidado com os gráficos que você consumir. Sempre questione e faça essa análise. Bom pessoal, a gente termina esse capítulo por aqui. Te vejo na próxima aula. Um abraço e até mais.